A primeira lição, Michel, é que nós devemos investir mais na nossa base, principalmente para formar novos atletas. Eu sempre tive claro que o sucesso do ciclismo nacional vai depender de nós conseguirmos colocar na visão daqueles que iniciam no esporte com 13, 14 anos. Uma perspectiva de uma carreira no esporte. Oi, eu sou a Fernanda Kelly. Eu sou o João Amoedo. Sou o Poliano Akimodo. Aqui é o Moílo Fischer. Aqui quem fala é o Ronaldo da Costa. Olá, sou o Henrique Avancini. E esse é o Endorfina Podcast. Endorfina Podcast. Tamo junto, hein? Sou o Michel Bogle e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. No episódio dessa semana, um bate-papo interessantíssimo com talvez o ciclista mais improvável que o Brasil já viu, que é o Antônio Fernando Garneiro, mais conhecido como Pipo Garneiro. Se você não ouviu falar dele, dá uma checada nas redes sociais, dá uma checada no Google que você vai achar muita coisa e não se assuste se você achá-lo aí em vários sites de colunas sociais, sites de fofoca e sites afins. Porque o Pipo Garneiro veio desse mundo e ele vai contar aqui nesse nosso bate-papo de uma maneira muito sincera, muito franca, muito transparente. O que fez ele mudar do mundo aí das socialites, do jet set internacional e acabar caindo exatamente no mundo do nosso ciclismo, um esporte sem grandes projeções no Brasil, infelizmente, um esporte com poucas promessas de futuro. Mas o Pipo resolveu ingressar nesse esporte. Ele conta aqui nesse nosso bate-papo que a gente teve no finalzinho do ano passado, logo depois do Natal, sobre as festas, a época aí da vida pública, as baladas, o preconceito que as pessoas tiveram contra ele, quando ele resolveu começar no ciclismo de uma maneira competitiva e profissional. O Pipo foi um ciclista profissional e até hoje, de certa maneira, ele tá tentando, vocês vão ouvir aí quais são os objetivos dele pra esse ano de 2020, ele tá tentando se manter ou voltar aí ao cenário como um ciclista profissional. Como é que foi o contato dele com o ciclismo e vocês vão se surpreender, e não era de se esperar menos de uma pessoa aí que vem da classe social que ele vem, ele teve contato com o ciclismo quando morou na França, então ele teve um contato bem, um início aí no ciclismo bem interessante. Claro que nós falamos sobre a mancha, né, que permeia, que insiste em sobrevoar, que insiste em cobrir o ciclismo brasileiro, de certa maneira o ciclismo mundial que é o doping, ele que fez parte da equipe FUNVIC, que acabou, enfim, se desmilinguindo, embora ela exista ainda hoje, a duras penas, em virtude aí de vários escândalos de doping, quase que sequenciais, sobre o conselho mais valioso que ele recebeu do pai dele, sobre o futuro, sobre família, ele que é um cara aí super família, casado, muito bem casado, enfim, um bate-papo interessantíssimo, eu adorei bater esse papo com o Pipo, que aliás foi pedido aí de vários ouvintes, inclusive de um ouvinte apoiador, o Guilherme, que acabou me colocando em contato com o Pipo, e tá aqui finalmente esse nosso bate-papo. Então vamos lá pra mais uma conversa agora interessantíssima, uma história de vida muito legal sobre uma perspectiva completamente diferente de um cara como o Antônio Fernando Garneiro. Mas antes eu quero agradecer de novo a todos vocês que têm apoiado, enviado comentários, críticas, sugestões de convidados, como o Guilherme e tantos outros. Eu tenho trocado aí bastante figurinha aí com vocês através do direct no meu Instagram, endorfina.br, a respeito aí desses novos, dessas novas pessoas, dessas pessoas que não estavam no meu radar e que acabaram eventualmente entrando e já estão aí aparecendo no Endorfina. Então muito obrigado a todos vocês que têm feito os stories a respeito dos episódios que vocês mais gostam, que têm maratonado o Endorfina, e claro, vocês que têm apoiado financeiramente o Endorfina através da plataforma de financiamento coletivo Apoia-se. Entre lá no meu site, endorfinabr.com, e você vai clicar lá na bandeirinha, no ícone do Apoia-se, e você vai ser direcionado para o site, para se você tiver interesse em apoiar financeiramente o projeto, você tem lá como fazê-lo. E de quebra ainda você concorre, você tem a chance de receber uma camisa de corrida exclusiva numa iniciativa aí da On Running do Brasil, ou uma camisa de ciclismo feita ali pelo meu amigo Sahan, uma das melhores marcas, se não a melhor marca aí de roupas de ciclismo do Brasil, a Join, fez uma camisa exclusiva super legal para que você possa melhorar o seu rendimento nos treinos de ciclismo, não somente ouvindo Endorfina, mas também usando uma camisa de qualidade, na qualidade da Join Sports. Então agora vamos lá para a mensagem dos patrocinadores, esse episódio é um oferecimento da Supacaz. Supacaz é fabricante de acessórios que trouxe desde 2010 mais casualidade e cor para o mundo do ciclismo. Como você já deve estar ligado, se você já está ouvindo Endorfina e já faz alguns episódios, ou episódio da semana passada com Luiz Navas, ou da semana retrasada com a Marcella, ou com Roberto Azevedo, você já sabe aí do que se trata a Supacaz. A Supacaz no Brasil, ela é representada pela Ultracicle, revendedora, importadora exclusiva da marca californiana, criada por nada mais, nada menos do que Anthony Senior, do herdeiro da Specialized, e é uma marca que ficou consagrada não somente pelas fitas de guidão, mas por estar equipando ninguém mais também, ninguém menos do que Peter Sagan e o Christoph Salser, a lenda do mountain bike nacional, a lenda do mountain bike mundial, o suíço, quem dera né, se ele fosse brasileiro. Mas enfim, nós já temos a Henrique Avancini na parada, mas vamos lá. A Supacaz faz fitas de guidão super legais, de altíssima qualidade, com grips muito legais e com padrões de cor, com padrões de textura super interessantes e que vão tirar um pouco aí a monotonia do produto que você eventualmente está usando hoje, naquelas cores básicas de preto, branco, azul ou vermelho. Então a Supacaz tem produtos interessantíssimos que vão desde as fitas de guidão, as meias super coloridas e super confortáveis. As luvas que eu venho falando, eu já estou usando aí, agora comecei a usar as luvas de dedo longo e a que eu mais gosto é aquela que eu já falei também com aquele padrão de cor chamado Oil Slick, que brilha também no escuro, que é refletível, que saiu para pedalar aqui ainda quando está escuro em São Paulo. Então, além desses produtos, tem suporte de garrafinha, tem suporte de garrafinha de carbono, suporte de garrafinha de alumínio, suporte de garrafinha de policarbonato, tem as tampas de direção que são super legais, uns produtinhos assim bem, um produto bem interessante de você ter, até para você poder trocar de acordo com a época que você está treinando ou para dar um pouco mais de cor à sua bicicleta, como é a proposta da própria Supacaz, e também outros acessórios como a bomba de pé, como ferramentas, como extensores de válvula, como adaptadores de CO2 e uma linha que ainda não chegou no Brasil de roupas casuais. Então, a Supacaz é um produto muito legal, tenho certeza de que você não vai se arrepender de experimentar e de usar, e você, ouvinte do Endorfina, tem a oportunidade única, não existe esse cupom de desconto em nenhum outro lugar para nenhum outro dos grandes revendedores da Supacaz, nos 15 estados onde ela hoje está presente, você pode ganhar o frete gratuito para compras acima de R$100, basta no checkout, no site ultracicle.com.br, você colocar a palavra Endorfina e aí você ganha o frete gratuito em qualquer estado, território do Brasil, não vale infelizmente para quem está me ouvindo aí fora do Brasil, mas se você também mora fora do Brasil, tenho certeza que já tem um representante aí na sua cidade ou no seu país da Supacaz. Então, dá uma conferida nas redes sociais Supacaz Brasil no Facebook, o Caz, como eu tenho falado, é com Z, termina com Z, né, Supacaz Brasil, ou no Instagram Supacaz BR, não é Supacaz Brasil, é Supacaz BR no Instagram, checa lá que você vai conhecer todas as últimas novidades que o Paulo e a Kathleen estão trazendo da Supacaz aqui para o Brasil e, ah, eu esqueci de falar, tem um selim que é magnífico, o Escort, que pesa aí 150, 130 gramas, depende do modelo e vários outros selims também com um padrão de cor e uma textura, um acabamento, vai muito legal, são produtos excelentíssimos, perdão, me enrolei todo aqui, excelentíssimos, uau, excelentíssimos e acabei de receber aqui um selim desses aqui do Paulo, vou instalar na minha bicicleta agora, nos próximos dias, para poder usar e, claro, todos vêm aí com um padrão de qualidade que também é de se esperar, aprovado pela Specialized e pelos melhores ciclistas do mundo, como Peter Sagan e Christoph Salser, então vai lá, dá uma conferida, Supacaz BR no Instagram e Supacaz Brasil no Facebook. E um oferecimento da Probiótica, Probiótica é patrocinadora do Endorfina Podcast, que tem uma linha completa de suplementos para o seu esporte de Endurance, agora a Probiótica tem lançado aí cada vez mais produtos voltados para o Endurance, o Endurance virou foco da Probiótica, ou um dos focos da Probiótica e ela foi lançando aí ao longo dos últimos anos uma série completa de produtos que vão desde os tradicionais produtos da linha Carbap, né, desde o gel ao Carbap Gama, recentemente as gomas de carboidrato lançadas por eles e todo o resto da linha, Carbap 4.1, Energybit 4x1, desculpa, eu tenho falado 4.1, mas acho que eu estou equivocado, 4x1, porque 4x2.1, que é um produto aí que desde 1980 e 1994 eu utilizo esses produtos à base de 4x1, infelizmente no Brasil não existia na época e depois começaram a lançar produtos e a Carbap chegou com essa versão 4x1, muito legal, um produto que funciona de fato, eu estou agora utilizando o sabor laranja, que é muito legal, já provei também o de uva, tem uma palatabilidade muito legal e você faz a digestão de uma maneira bem rápida e de fato eles, pelo menos para mim, eles têm me ajudado bastante aí na minha recuperação, eu que tenho precisado, né, está cada vez mais difícil de recuperar entre um treino e outro, eu tenho usado bastante o 4x1 da Carbap, mas enfim, a Probiótica, a Probiótica produz vários tipos de produtos que vão da glutamina, creatina, BCAA, aos whey's, as proteínas veganas que eu tenho consumido aí também cada vez mais e mais, o que mais? Glutamina, já falei, aminoácidos de todos os tipos, enfim, uma linha completa de produtos, você entra lá no site probiotica.com.br, dá uma checada na grande linha de produtos que a Probiótica oferece e se você quiser comprar alguma coisa que eu recomendo, vai lá no site loja.probiótica.com.br, que é o e-commerce oficial da Probiótica e você encontra toda a série, toda a linha de produtos da Probiótica dentro desse site, então vai lá, dá uma checada, são produtos de altíssima qualidade, eu já venho utilizando eles aí há quase dois anos, são produtos que vale a pena serem utilizados, converse antes com seu nutricionista, converse antes com uma pessoa gabaritada para te orientar qual é o tipo de suplemento que você precisa, mas vai lá, hoje em dia a gente tem cada vez mais pouco tempo para se alimentar e se alimentar da maneira correta e cada vez menos tempo para se recuperar, haja visto aí nossas rotinas super intensas e corridas, principalmente quem está morando em cidade grande e quem está treinando para grandes desafios como provas aí de 70.3 ou de Ironman ou grandes travessias ou maratonas aquáticas ou grand fondos da vida, os letaps da vida, enfim, então vai lá, provaprobiótica.com.br e siga a Probiótica no Instagram, Probiótica Oficial, e você vai conhecer quem além de mim que está usando Probiótica, todos os atletas profissionais, incluindo a Pâmela, por exemplo, e os atletas amadores que a Probiótica apoia, além dos grandes eventos de triatlon e de ciclismo do Brasil. Vai lá, Probiótica Oficial no Instagram. E é um prazer anunciar a volta da Bovem Energia como um dos patrocinadores do Endorfina Podcast. Depois de um hiato de alguns meses, a Bovem volta a patrocinar o Endorfina Podcast, demonstrando toda a sua vontade e iniciativa em incentivar o esporte de endurance brasileiro. A Bovem é uma comercializadora de energia, gestora e geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério, uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br. Bovem se escreve b-o-v-e-n.com.br. De energia, a Bovem entende. Meu convidado de hoje ingressou no ciclismo competitivo numa idade considerada avançada por muitos. Depois de alguns anos competindo como amador, em 2012 resolveu se profissionalizar. Seu histórico de vida até então o fez pedalar ainda mais forte para provar que estava certo de sua escolha. Em 2014, conquistou o título de campeão brasileiro. Ele também participou de dois campeonatos mundiais e de conquistas importantes dentro das equipes que integrou. Ao se aposentar do ciclismo profissional em 2017, continuou pedalando e venceu provas do calibre do Grand Fondo Montventu, a edição brasileira do Grand Fondo Nova York, e no ano passado venceu também o Grand Fondo La Marmotte na França. O que leva um advogado e herdeiro de uma das 100 maiores empresas privadas do Brasil a se tornar um ciclista profissional? E o que motiva Antônio Fernando Prestes Garneiro a buscar este ano o seu segundo título brasileiro? É o que conheceremos agora neste bate-papo com Pipo Garneiro, que segundo diversos sites de fofoca conceituados, foi um dos ex-solteiros mais cobiçados do Brasil. Boa tarde, Michel. Tudo jóia, cara? Tudo. Primeiro de tudo é uma honra estar participando do teu podcast, o Endorfina. Já escutei muitos episódios e estou muito entusiasmado de fazer parte de um novo episódio e contar um pouco da minha história nesse esporte maravilhoso. Legal. Cara, essa última frase que eu falei aqui na introdução, é uma coisa que eu achei aqui recorrente nas pesquisas que eu fiz aí na hora de... Tem pouca coisa de você como ciclista, né? E bastante coisa aí de você, não. Glamurama e tudo mais. Era uma coisa que te incomodava essa, enfim, essa curiosidade, né? Essa atenção das pessoas em cima de você ou você chegou a aproveitar isso, enfim, curtir isso de alguma maneira? Na verdade, eu acho que eu vinha na onda daquilo que os meus irmãos já trilhavam, né? Então, eles sempre foram conhecidos por sair com mulheres bonitas, eu tenho um irmão que namorou uma princesa, enfim, eles tinham essa fama. Aí, por consequência, qualquer amiga, qualquer mulher que eu saía, ela também atraía esses holofotes, né? Então, foi algo que surgiu naturalmente. Você herdou, coitado. É, pois é. Eu tinha que me virar com isso, mas não me incomodava, assim, de modo geral. É porque eu fico imaginando, quando a gente é garoto, moleque, sei lá, né? Adolescente, pré-adulto, sei lá. É difícil você segurar essa onda, né, cara? Porque, claro, você tá nessa idade de se autoafirmar, né, cara? Porque, enfim, as mulheres bonitas chamam a atenção e, quando a gente é garoto, isso faz, de fato, uma grande diferença. E eu imagino, então, como deve ser, enfim, chato e complicado você ter que lidar, né, cara? Com essas questões e tudo mais. E, claro, né? De alguma maneira, você também, enfim, tentar filtrar quem tá se aproximando de você porque acha você um cara legal ou porque quer aparecer nas redes sociais, não, né? Bom, redes sociais e colunas sociais no dia seguinte, né? É, naquela época eu acho que era muito mais coluna social do que redes sociais. Pois é, é. Hoje em dia eu acho que seria bem diferente. Mas, cara, foi tudo muito natural. E, na época, eu tava na faculdade, né, então eu posso dizer que também os meus interesses eram outros, assim. Eu gostava de sair, gostava de sair com os amigos, gostava de tomar umas cervejas, gostava de andar com mulheres bonitas e não me importava na época. Mas, assim, no fundo foi toda essa atenção e esse estilo de vida que acabou me fazendo migrar pro estilo de vida que eu sempre gostava, na verdade, que era aquele calmo e dedicado ao esporte. Então, se não me encomendava na época, por outro lado, também não era aquilo no qual eu me sentia mais à vontade, por assim dizer, né, Michel? E como é que você realizou isso? Como é que você descobriu isso? Foi um processo? Foi um evento X? Teve alguma coisa que te acordou pra isso e falou, meu, eu não aguento mais essa encheção de saco, essa vida, ou essa vida não me leva ao que eu quero? Enfim, eu não tô criticando também quem leva esse tipo de vida, mas, enfim, você mudou, como você acabou de falar. Teve alguma coisa que fez isso? Foi terapia? Foi o quê? Cara, teve, eu me lembro claramente. Eu namorava, na época, uma promotora de eventos bastante conhecida e, assim, praticamente toda semana eram dois, três eventos que tinha que comparecer. Aí chegou uma hora, Michel, que eu falei, não aguento mais. Eu já não me sentia muito à vontade. Eu achava aquilo tudo um pouco vazio, sabe, Michel? As amizades supérfluas, enfim, não era aquilo que me completava. Aí chegou uma hora que o meu relacionamento com a Fernanda já não tava andando muito bem. Aí chegou uma hora que eu falei, não, pra mim, eu vou seguir aquilo que eu gosto. Já vinha pedalando, né, embora só pra me manter em forma, já pedalava bastante. Eu falei, não, vou mudar pro interior, vou fazer aquilo que eu gosto e ponto final. Isso daqui não me completa. E foi assim que eu tomei, que eu mudei o rumo do meu dia a dia, na verdade. E você sofreu muito preconceito, tanto da, enfim, do teu círculo de amigos e das pessoas com as quais você convivia nesse mundo, sei lá, como uma figura pública. E aí, ao mesmo tempo, também, a hora que você resolveu se aquietar e, enfim, começar a pedalar e depois você se profissionalizou, você também sofreu preconceito? Demais, demais, Michel. Na verdade, num primeiro momento, foi uma incompreensão, eu acho, mais que um preconceito por parte das pessoas que conviviam comigo. Fora aquelas que já conheciam esse meu lado esportivo, as outras que estavam acostumados mais com esse lado social, realmente não entendiam o porquê. E eu acho que, no fundo, quem não pratica o esporte com esse objetivo de competição ainda não entende o porquê de você estar se esforçando, talvez, por mais de uma hora em determinado esporte, ainda soa um pouco exagerado ou estranho. Exato, é, exato. Hoje é menos, né, mas já foi muito mais, né. Você falar que corre uma hora ou pedala uma hora, antigamente era realmente, as pessoas não entendiam, né, tipo, pra quê? É, passou de 30 quilômetros já era um, entre aspas, uma loucura, né. É. Mas, enfim, esse foi uma parte de incompreensão. E o preconceito se deu, eu acho que mais por quem já pedalava, Michel, porque, principalmente, na categoria da elite, quando eu migrei, né, do esporte amador pro profissional, porque eu sentia que eu era visto como um filhinho de papai entrando no meio, entrando no meio de um esporte essencialmente de sofredores, né. É. E, porque no fundo é isso que o ciclismo é, no Brasil principalmente, o ciclismo, o atletismo também, né, são esportes que recebem pouco apoio e que há muito sofrimento, não só físico, como do dia a dia, pra se manter no alto nível, né. Mas, no final das contas, eu provei que eu sabia sofrer também, e muito mais do que tanta gente, então, fomos todos irmãos nesse sofrimento. E o legal do esporte é que, e principalmente, aí, né, aqui no, falando aqui do endorfina, né, do tema-chave aqui do endorfina, os esportes de endurance, cara, a verdade é que, cara, depende do sujeito, não importa nem tanto o equipamento que você tem ou da onde você vem, o que importa é o quanto você aguenta, de fato, sofrer, o quanto você consegue persistir, pra você perseverar e ter sucesso, enfim, e melhorar seus tempos e ganhar títulos e ganhar eventos, ganhar provas. Então, no final das contas, o esporte de endurance acaba nivelando, né, não importa se você veio de uma família que é a família que você veio ou se você passou por isso, por aquilo diferente dos outros, você simplesmente tem que provar o teu valor pedalando, no caso aqui do esporte que você escolheu, e nada disso pode, nada do que você carrega aí como, enfim, como sendo um herdeiro vai fazer diferença na hora do vamos ver, né. É justamente isso, Michel, que eu acho uma das coisas mais maravilhosas que me encantou no esporte, porque só depende de você, assim, só depende das suas pernas, da tua capacidade, da tua vontade, e é isso que é maravilhoso no ciclismo e no esporte de resistência de modo geral. Então, foi também a vontade de provar que eu poderia fazer aquilo independentemente da condição social que eu tenho, enfim, todos somos iguais, igual você falou, quando a gente sai para treinar, quando a gente alinha para uma competição, enfim, está todo mundo nivelado. E dentro de casa, o teu pai, principalmente, eu imagino, né, mas a tua mãe, ou os teus irmãos, como é que foi? Houve preconceito? Você chegou um dia e falou, olha, vou fazer aqui um anúncio, bateu na taça e falou, como é que foi essa receptividade? Cara, eu não cheguei a fazer um anúncio formal, foi assim, eu fui introduzindo algumas competições, mas fui me distanciando do dia a dia, na atividade empresarial, né, e meu pai, na verdade, sempre teve muito orgulho de falar que eu pedalava X quilômetros todo dia, ainda quando eu era amador, né, então esse apoio que ele me deu, principalmente quando falava de mim para as outras pessoas, foi fundamental, porque te motiva a seguir adiante, né, e depois tudo mudou quando eu fui campeão brasileiro, aí ficou muito mais fácil, Michel, porque aí eu tinha esse título para respaldar uma continuidade na carreira profissional, né, senão na verdade, senão não sei como seria, porque já há tanto pouco apoio, se a família não apoiar, aí tudo, a maré vira de uma maneira muito forte. Quando você resolveu se profissionalizar, você falou que foi por volta de 2012, mais ou menos, você já estava pedalando, né, a tua relação com a bike, pelo que eu entendi, então você pedalava quando era garoto, enfim, chegou, morando na França, chegou a participar até de, talvez, algumas competições, queria que você falasse rapidamente disso, mas depois aqui no Brasil você resolveu competir uma outra prova como amador aí, como, enfim, quase todo mundo que pedala hoje em dia aqui no Brasil, né, o ciclismo profissional ele é para poucos. Quando você resolveu se profissionalizar, você já sabia de toda essa, vamos dizer assim, essa fama, todo esse lastro que o ciclismo carrega de doping, de que o ciclismo no Brasil, infelizmente, não é um dos esportes que tem mais apoio, tem grandes dificuldades, tem algumas características que aí todos os meus convidados que já passaram aqui pelo Endorfina, quase que por unanimidade falam mais ou menos das mesmas características, enfim, negativas que fazem com que o ciclismo não se desenvolva, você sabia disso quando você resolveu se profissionalizar, ou foi alguma coisa que você foi descobrindo, ou você tinha ouvido falar, mas quis, não, talvez não seja assim, é porque a minha curiosidade vem, cara, é minha mesmo, assim, cara, tudo bem, o ciclismo eu adoro, cara, é um esporte fabuloso, magnífico, é uma atividade física magnífica, né, agora como esporte no sentido de competir profissionalmente, talvez não seria a minha escolha, enfim, nos últimos anos aqui no Brasil, né, por conta disso que eu acabei de falar, como é que foi essa descoberta, ou você já sabia, ou essa tua relação com o ciclismo diante, do ciclismo brasileiro, né, diante de todas as dificuldades, falta de apoio, essa mancha do doping, e aí a mancha do doping não é só do ciclismo brasileiro, né, do ciclismo mundial, que deixa, eu tenho a impressão, que deixa as coisas um pouco mais difíceis. Sim, sem dúvida, deixa eu responder por partes a tua pergunta, que é bastante complexa, na verdade, vamos começar com essa parte final da questão de quando eu comecei profissionalmente aqui no Brasil, eu era completamente ingênuo, cara, eu não tinha a menor noção, a verdade é essa, só gostava de pedalar e eu corria, alinhava e eu comecei a ver que eu me destacava, eu andava bem, mas eu não tinha essa ideia de que realmente o ciclismo culturalmente, principalmente nos 10 anos, mais ou menos, era ainda muito forte essa questão do doping, né. Quando eu comecei a pedalar, a competir na França, porque nós íamos, minha família, nós íamos, nós passávamos assim, 3 meses por ano na França, desde que eu tenho uns 4, 5 anos de idade. Foi ali que eu comecei a andar de bicicleta, de speed, né, e me encaixar com 14, 15 anos em algumas competições ali, porque há muitas escolinhas de ciclismo e incentivos para essas competições, que é uma das coisas que faltam aqui para o esporte se desenvolver, né. Pois é. Mas, então, na verdade, ele não se desenvolve, não é em razão da mancha dessa questão do doping, porque, como você disse lá fora, também há essa questão, mas sim por falta dessa cultura que pega a criança no berço e faz ela se apaixonar pela bicicleta. Mas, enfim, eu tive esse contato do europeu com o ciclismo. E esse foi um divisor de águas para mim, Michel. Eu lembro claramente quando eu não pedalava e ficava ali assistindo TV e assisti, estava passando ali em um dos canais na França, uma etapa do Tour de France, e era justamente a etapa que o Miguel Indurain perdeu, sobrou pela primeira vez em cinco anos do Bjorn Ries. Foi em 1996 o Ries ganhou o Tour, mas há cinco anos com o Indurain era embatido. Exato. E aquela empolgação dos locutores, aquela paixão, me contagiou de um modo que eu decidi ali, eu já pedalava, assim, por pedalar, mas eu decidi ali que eu seria profissional um dia. Ah, legal. Aí eu cheguei para os meus pais, no término das férias, e falei assim, ó, quero ficar aqui na França, eu quero me profissionalizar. Aí eles falaram, não, sem condições, vamos voltar, você vai estudar. Aí eu tive que concluir meus estudos, né, não tive alternativa, aí fiz a escola, fiz a faculdade, e no final das contas, depois, mais velho, que fui realizar esse sonho de infância. Pois é, o mundo dá voltas, né? Pois é, então eu sempre falo isso, que se um dia a minha filha me disser alguma coisa do tipo, ó, eu realmente gosto de fazer tal coisa, sou apaixonada por tal coisa, ela terá meu apoio sempre incondicional, desde que seja algo que ela queira fazer do coração, eu acho que é o mais importante. É, uma lição legal. Mas, enfim, aí você ingressou no ciclismo, e aí você foi entendendo, enfim, todas as dificuldades do nosso ciclismo brasileiro, e, claro, além de também entender do esporte, né, porque até então, acho que você só entende mais do esporte quando você, de fato, enfim, se profissionaliza, né, e passa aí a depender de calendário e tudo mais, mas não só ter essa leitura do esporte, mas ter essa, começar a conhecer os problemas também, né, enfim. Isso. É assim na vida, né, você entra numa empresa, no primeiro dia de trabalho, você acha que aquela empresa é o máximo, daqui a pouco, daqui a cinco, três, dois anos, você já tá entendendo as coisas boas e as coisas ruins, você entra num relacionamento, é a mesma coisa, aí você foi entendendo. Mesmo, né, mesmo entendendo isso, e tomando conhecimento de todas essas dificuldades, o preconceito, tudo que, enfim, o que acontece aí embaixo dos panos, dentro das equipes e tal, e que a gente vira e mexe, a gente fica sabendo, né, ainda, infelizmente, você não resolveu largar, você acreditou que você teria um espaço nesse esporte, e isso não também, não te desanimou. Cara, quando... Ou teve vezes que te desanimava, como é que era essa tua, esse teu contato com essa realidade, o ciclismo real, né, pro lado bom e pro lado ruim? Eu senti muito aqui, isso que você falou, da questão de ser debaixo dos panos, Michel, por incrível que pareça, por mais que você escutava rumores, as coisas pareciam ser muito bem escondidas, assim, ninguém nunca abertamente chegou pra mim e falou, tô me dopando. Então, nós ouvimos rumores e alguns companheiros falaram, ó, fulano tá andando muito em razão disso. Ah, não, claro que ele venceu, você não conhece a história, então, e no fundo, quando você também não procura se envolver com aquilo que você não quer se envolver, então, a verdade é essa. Eu sabia que eu tinha potencial competitivo independentemente de qualquer coisa, então, eu me concentrava nos meus treinos, na minha alimentação e naquilo que eu deveria fazer. Você, o que que você acha que te atrai na bicicleta, o que que fez você assistindo o Indurain ali e tal, vendo aquela empolgação dos locutores, como você descreveu agora, o que que você, o que que tem a bicicleta que você acha que é tão legal, assim, na tua opinião? Eu acho que essa capacidade, essa, essa forma única de unir, Michel, o aspecto físico e o mental, porque como o ciclismo é um esporte que não envolve um impacto, a dor é necessariamente muscular e é um, e há uma barreira mental que você, que pode ser superada, então, foi essa questão, sempre me fascinou, por exemplo, a imagem do sujeito num grupo reduzido, subindo uma montanha, por exemplo, dez corredores, e aí você via um que sobrava e ficavam nove, oito, aí eu me imaginava, mas como que esse sujeito não está conseguindo permanecer nesse grupo, né? É algo que, que ia minando, pouco a pouco, e no final só sobravam dois, três, que disputavam a vitória. Foi essa curiosidade de saber qual era o limite, qual o nosso limite, né? Que me fez realmente treinar e procurar conhecer o meu próprio limite. E essa imagem que eu vejo hoje ainda talvez seja um dos motivos que me faça gostar tanto de subir, né? Das subidas no esporte, que é essa questão, que é onde, por natureza, você consegue, consegue se empurrar um pouquinho além daquilo que você acha que é possível. E assim sucessivamente. Você, você se descobriu um ciclista de subida como? Assim, você tentou outra, você tentou ser um contra-relogista, foi uma coisa que você já sabia, você fez testes, foi, foi um técnico, como é que você se descobriu um ciclista aí mais, mais, enfim, especializado em subida? A história começa como é que eu me descobri um ciclista, né? Eu vou responder isso para depois chegar na tua pergunta. Eu tive um treinador chamado José Luiz Dantas, ele me foi indicado pelo Renato Ruiz, que é um amigo meu, já foi bicampeão nacional da elite, e nós morávamos, nós somos da mesma cidade, né? De Campinas, então nós treinávamos juntos desde sempre, eu como amador, ele como profissional. Aí eu perguntei, Renatinho, você conhece um treinador que possa me ajudar? Ele indicou o Zé. Aí nós começamos a treinar juntos e um dia nós fizemos uma avaliação física na Universidade de Londrina, onde ele lecionava. E ele, depois dos resultados, ele foi lá, me chamou, falou assim, ó Pipo, você tem uma condição física excelente, o seu V2 é ótimo, se você treinar igual um profissional, se você se profissionalizar, você vai estar entre os melhores, porque até então eu treinava como um amador, normal. Só tinha mais, por exemplo, podia fazer um treino longo só nos finais de semana, e depois que eu ouvi aquilo do Zé, eu falei, meu Deus, eu vou abraçar isso, porque é oportunidade, ou é agora ou é nunca, não vai ser com 40 anos de idade que eu vou... Exato, você não está ficando mais novo a cada ano. Que eu vou realizar meu potencial físico. Aí foi ali, ali foi para mim um divisor de águas, eu decidi mudar e assim que eu me profissionalizei assim, tendo uma rotina de um ciclista profissional, treinando 20, 25 horas por semana, aí o meu rendimento mudou muito, Michel, aí eu me tornei realmente um ciclista bom. E quantas subidas, foi algo natural, eu começava a subir, eu estava bem. Nas outras partes, eu não me sentia entre os melhores. Então, eu acredito que cada atleta tem a sua característica inata. E a minha sempre foi a resistência e principalmente na subida. Você, antes de se tornar profissional nessas competições que você chegou a participar, 9 de julho, 1 de maio e tal, você tinha algum tipo de treino estruturado ou você simplesmente subia na bicicleta, fazia treinos, enfim, ia, sei lá para onde, em Campinas, tal, treinar e você participar dessas provas? Então, a partir do momento em que eu decidi treinar a sério, eu tinha claro para mim que eu devia me cercar das pessoas, das melhores pessoas possíveis para atingir certos objetivos. Quando eu era amador, era um objetivo, mais pessoais para mim em termos de performance. Por exemplo, comecei desde cedo a treinar com um medidor de potência, eu queria fazer X Watts, eu tinha aquele objetivo, eu treinava, treinava para tentar realizá-lo. Então, eu sempre tentei me cercar, por exemplo, de um bom treinador, ter um bom acompanhamento de uma nutricionista, etc. e um dos meus primeiros treinadores foi o José Luiz Nantas. Depois, ainda como amador, eu treinei com um americano chamado Hunter Allen, que elevou ainda mais o meu nível, porque ele exigia muito, muito de mim. e depois, quando eu me profissionalizei, eu segui treinando com Hunter, e aí eu fui procurando diversos treinadores e aprendendo, sempre aprendendo um pouco com cada um, até desenvolver a minha própria filosofia de treinamento. Entendi. Quando você resolveu se profissionalizar, você já estava tendo resultados expressivos, mas, enfim, o que me chama atenção é assim, você não começou, tudo bem, você começou a pedalar na França, um pouquinho aqui, ali e tal, mas você não é um, não foi um garoto que começou pedalando, que, enfim, principalmente tendo essa oportunidade de, enfim, de passar temporadas na França e tudo mais, você não construiu, né, uma eventual carreira, né, você não tem um grande histórico no ciclismo, como muitas das pessoas que passaram por aqui, por exemplo, e muitos dos ciclistas. E o endurance é um esporte que a gente precisa construir, né, ainda mais o ciclismo, é um esporte que a gente vai precisando adquirir aí um lastro para conseguir ter, enfim, um desempenho via de regra. como é que você, como é que foi esse passo de sair de amador e resolver se profissionalizar, sendo que você não pedalava há tanto tempo, aí nesse sentido eu quero, eu tô colocando assim, você não era um cara conhecido, tão conhecido, né, no mundo do ciclismo e tudo mais, e como é que você, tipo, chegou e começou a bater na porta de equipes, você recebeu um convite de uma equipe, não sei, a tua primeira equipe foi a Suzano, como é que foi esse processo do Pipo amador e, de repente, o Pipo que tava competindo, representando uma equipe? É, na verdade, como eu pedalo, assim, desde os 13 anos de idade, eu sempre tive uma base muito boa, né, eu sempre fui um bom esportista, embora não fosse profissional, quando eu comecei a treinar junto com atletas da elite, por exemplo, Renato Ruiz, que morava lá, que morava comigo em Campinas, e outros amigos, o meio ciclista, ele é relativamente pequeno, então, então, as pessoas dizem, ó, o Pipo pedala muito bem, pedala, é um de nós, né, por assim dizer, e, e, nas provas amadoras, na categoria, eu andava muito bem, então, foi só uma questão de tempo até, até que eu me encaixasse em uma, em uma equipe profissional, isso se deu, se deu em Suzano, a equipe de Suzano, na época, tava precisando de um atleta pra correr a volta do estado de São Paulo, e eu comecei a correr com eles durante a temporada com o objetivo de correr a volta no começo do, do ano seguinte, né, e foi minha primeira grande volta, a volta do estado de São Paulo, foi, foi uma maravilha, foi uma experiência maravilhosa, eu lembro quando, quando eu, quando eu corri assim, ninguém acreditava que eu conseguiria completá-la, mas, eu conheci, mas eu conheci os meus números de potência, eu sabia que eu tava, que eu andava bem, sabe, então, pra mim foi, foi, foi tranquilo até. Você sabia o que você tava fazendo, né? Sabia, Os outros não, mas você sabia. É, eu sabia que assim, que eu andaria muito bem na subida, porque eu sempre treinei com potência, eu sempre fui muito curioso pra medir os desempenhos dos atletas lá fora, com os nossos atletas brasileiros, sabia que a minha potência sempre foi muito boa, né, a relação, a relação de vaga. Enfim, eu sabia que eu tinha nível nacionalmente pra completar uma prova daquelas, e foi, foi essa, e eu fui ganhando experiência correndo, correndo as provas na Elite, e até que veio o brasileiro. Esse título brasileiro pra você foi tipo aquele negócio tipo, lavar a alma, como é que foi essa receptividade, você, você sabia que dava pra ganhar esse título, foi construído, foi surpresa, como é que foi? Eu me lembro que que eu tava num avião voltando de uma volta de dez dias na Argentina com o Francisco Chamorro, que é um dos meus mentores, um dos meus melhores amigos, e um dos meus mentores no esporte. E ele dizia assim, olha, Pipo, vamos correr essas voltas que são as mais duras do mundo, e vai ser ótimo pra você ganhar a carcaça. Aí nós ficávamos correndo dez dias, voltávamos desesgotados, ele falava, você vai, isso vai te fazer bem, isso vai te fazer bem. Aí, depois de uma dessas voltas, ele, nós estávamos num avião, foi no começo de janeiro, e ele falou assim, Pipo, ó, eu estou observando o teu nível, eu acho que você pode ser campeão brasileiro. E aquilo ficou na minha cabeça, Michel. Quando ele falou aquilo, foi assim, grudou de uma maneira, e eu falei, então vou trabalhar pra isso. E daquele momento até a primeira semana de julho, eu fiquei com aquele foco, e parecia que nada deslocava aquela atenção, e foi um objetivo maravilhoso ser perseguido. Você, aí voltando ao que a gente conversou no começo, pelo teu estilo de vida e pelo que transparecia, através da pesquisa que eu fiz aí na internet, você tinha essa vida, vamos dizer, normal, que chamava atenção das pessoas, de balada, de festas, e tal, mulheres bonitas, que não parece, no primeiro momento, uma vida que exige muita disciplina. E, cara, o ciclismo e os esportes de endurance exigem muita disciplina, são pouquíssimos os casos dos indisciplinados que se dão bem, e mesmo os indisciplinados acabam tendo em algum momento que se disciplina um pouco pra poder conquistar, enfim, os seus objetivos. como é que você se adaptou desse estilo de vida, e aí não tô me referindo ao estilo de vida que você levava, mas uma vida de uma pessoa que não era atleta profissional pra um atleta profissional justamente de um esporte que, cara, exige uma dedicação fenomenal, né, o ciclismo, essa é uma das coisas que me atrai no ciclismo é que é essa dedicação, né, que a gente sabe que os grandes campeões têm e isso eu acho que é uma coisa muito legal. como é que você se adaptou ou você sempre foi um cara disciplinado e você conseguiu inclusive nessa tua disciplina ter os momentos de indisciplina e voltar pros momentos de disciplina? Como é que você reagiu a isso pra conseguir, né, aí no que você acabou de contar, cara, chega o chamorro, cara, meu, você tem potencial pra ser campeão brasileiro e você fica com aquilo na cabeça e você vai lá atrás, atrás desse, desse, desse objetivo, treina, se dedica, persegue e consegue conquistar dois anos depois de se tornar, apenas dois anos depois de se tornar atleta profissional. Sim, essa questão da, eu nunca fui indisciplinado, assim, essa questão do, das fotos, nas, né, nos eventos, nos sociais, na noite, com as mulheres e tal, isso, você sai uma, duas vezes, clicam a foto e permanece, não é como você, não é que eu tava fazendo aquilo toda noite também, né? é, também. Então, então, eu saía, assim, vamos dizer, duas vezes por semana, à noite, e basta, assim, chegava o final de semana, eu treinava, então, eu sempre fui um apaixonado pelo esporte, então, eu nunca deixei de praticar esporte, então, isso foi algo que me ajudou bastante. Claro, não tinha o, não tinha o foco, não tinha o objetivo de vencer em uma prova, muito menos na elite, mas, a partir do momento em que eu, que eu dei um basta, é, na, nas distrações, né, por assim dizer, de me focar 100% no esporte em si, aí eu, aí eu, a melhora foi natural, Michel, fui acompanhando, melhorando, os meus números, os meus números de potência foram melhorando, o que me levou ainda a treinar mais, a procurar melhores conselhos, e tudo veio naturalmente, foram desdobramentos desse foco inicial que eu tive que ter se eu quisesse evoluir nesse esporte tão duro. Você, você é o tipo do cara que, que treinou e treina muito como característica, ou você é o tipo do cara que, que vai mais, por exemplo, nos números, nos dados, na, enfim, nos aconselhamentos e tal, e você é um cara que, que tende aí mais direto ao assunto treinando, vamos dizer, menos, mas com mais resultado. Michel, eu sempre treinei demais, sempre treinei muito, e eu acho que pode ser por uma questão também, é, por, por esse pensamento de eu ter iniciado muito tarde, talvez, sabe, aquela ideia de tentar recuperar o tempo perdido, pode ser, pode ser isso também, então, na minha cabeça eu sempre tinha que treinar mais do que todo mundo, se eu via com um rival, tava treinando quatro horas por dia, eu tinha que treinar cinco, não, não, não tinha conversa, e eu tenho, eu tenho, treinadores que desenvolveram, é, a teoria de que eu tava sempre beirando um pouco o overtraining, de modo que eu não conseguia realizar o meu potencial completo, porque eu tava sempre um pouco além da forma ideal, mas, mas, eu não sei, foi uma característica que, que eu carrego até hoje, na verdade, eu gosto, quando eu faço, eu gosto de fazer mais do que os outros, não sei. e você é um cara então que curte esse processo, né, de tá, enfim, acordando cedo, tendo rotina, programando os treinos, cumprindo os treinos, você não é um cara que é focado somente no resultado final, no objetivo que você se propõe a fazer, mesmo agora como amador. Não, o processo, o processo é maravilhoso, Michel, acho que se você não, se você não aproveita o processo, você, você, você não, não consegue chegar no teu objetivo da maneira ideal, porque, geralmente, o processo dura seis meses, o objetivo talvez um dia, então, quer dizer, você tem que fazer da jornada o teu caminho, o ponto principal, e não, não do destino. Você, depois que você resolveu se profissionalizar, qual foi, assim, o sacrifício, ou, enfim, já passaram por aqui pessoas amadores e profissionais, mas, enfim, recentemente, um psicólogo, triatleta, que citou aqui um caso, o Roberto Azevedo, conhecido como mestre, que citou um caso que no aniversário X de X anos da filha, que ia ser num domingo, ia ter um almoço, ele estava se preparando para o Ironman do Havaí, amador, mas ele acabou sendo campeão, né, do Ironman do Havaí na categoria dele de 60 e poucos anos, e ele falou para a filha, poxa filha, não vai dar para eu ir almoçar porque eu tenho que treinar, vou fazer um longo de ciclismo no domingo, e aí ele acabou indo jantar com a filha e tal, mas perdeu um almoço, acaba sendo um sacrifício familiar e que se a família está acostumada, entende, o Vini Canhedo também, que esteve aqui há pouco tempo e tal, que também é um atleta, um triatleta que resolveu se profissionalizar e tocar as empresas das quais ele é dono e tal, que ele herdou, então ele também, aí citou aí vários sacrifícios, um deles, por exemplo, é dormir pouquíssimo, porque ele leva uma vida de profissional, mas ele também tem empresas para tocar. Você teve, ou tem ainda, embora agora você não seja mais profissional, mas assim, teve algum caso que você poderia citar que foi assim, tipo uma coisa marcante para você em termos de sacrifício que você teve que abrir mão em prol do ciclismo? Na questão familiar, Michel, eu lembro claramente de um episódio em que eu fui convocado pela seleção brasileira e nós íamos correr o Giro do Trentino, que é uma das provas até hoje mais tradicionais da Itália, eu estava muito preparado, talvez numa das melhores fórmulas da minha carreira, era uma prova de montanha, nós íamos correr contra as melhores equipes europeias, com a seleção brasileira e talvez ali eu fosse o brasileiro mais bem preparado. e coincidiu com aquela semana em que a minha filha ia nascer. Nossa, meu! É, foi, mas eu não tive dúvida, eu falei assim, não, eu falei para o nosso treino técnico na época, eu não vou correr, eu vou ficar aqui em São Paulo e então, de modo que eu nem me coloquei, nem coloquei essa questão e hoje eu não imagino, não imagino como seria ter perdido o nascimento da minha filha, sabe? Então, esse sacrifício eu não fiz e de um modo geral eu acredito que o ciclismo tenha, ter levado uma vida de ciclista profissional tem, me fez até ter mais tempo de passar com a minha família, por exemplo, eu treino bastante de manhã, geralmente uma hora da tarde eu estou em casa e posso ficar o tempo inteiro com a minha família, então, eu acho que nesse aspecto eu só tenho, só tenho a, a louvar a vida de um, a vida que o ciclismo me trouxe, é, um outro, um sacrifício que eu poderia ter, poderia recordar aqui seria talvez a expectativa que, por exemplo, meus pais poderiam ter tido de eu, de eu, por exemplo, ser sócio de um escritório de advocacia em São Paulo, seguir a vida de um banqueiro, então, é o sacrifício da expectativa dos outros, né, vamos dizer, da família, mas, no fundo, você não pode viver pelo, pelo que os outros esperam de você, né, Michel, nós temos que, que seguir aquele caminho que o nosso coração nos guia, então, não posso dizer que, que me arrependo também. entendi. Você, é, você faz algum tipo de preparação extra, fora, adicional, do, do simples ato de pedalar e fazer musculação, que eu sei que de vez em quando você posta e tudo mais, você tem aí alguma coisa, sei lá, um segredinho, tipo, não, cara, eu gosto de, sei lá, de fazer yoga, yoga, eu quero, eu faço, sei lá, alguma coisa, você tem que te faz, é, que você sente que te dá essa vantagem ou que te ajuda no teu desempenho? Ah, cara, você, Michel, você mencionou yoga e é justamente isso que eu, que eu tô fazendo já tem algum tempo por incentivo da minha esposa, né, e eu acho maravilhoso, maravilhoso, porque o ciclista tem, é, encurtamentos, né, que são naturais, naturais em função do nosso esporte e a prática do yoga me fez, me fez ver as vantagens de ser um atleta flexível, né, alongado e isso me deu mais vantagens do que qualquer sessão de musculação que eu já fiz em minha vida, eu tô convencido, que legal, melhora o sono, te deixa mais rápido, mais ágil, tua postura, você cansa menos em cima, em cima da bicicleta, então, eu tô convencido que é um ótimo cumprimento, já fiz pilates, já fiz pilates também, por vários anos e acho fantástico. Bacana, a tua alimentação também, você posta bastante coisa de alimentação, você é um cara que curte isso, isso vem da tua esposa, enfim, qual é a tua relação com a nutrição? A minha esposa é uma grande apaixonada pela alimentação e eu vou aprendendo, sempre vou aprendendo dela vários segredos e vou encaixando na minha rotina esportista, né? Recentemente ela me fez amar os sucões, que a gente chama de frutas, no café da manhã, então eu encaixei isso e descobri isso de uma forma maravilhosa de você colocar carboidratos de excelente qualidade já no teu café da manhã, no teu pré-treino. E no fundo a alimentação para mim é algo fundamental, na verdade é um tripé no esporte, na minha opinião. Treino, alimentação e o sono. Mas se você encaixa o treino e a alimentação, o sono vai bem, na minha experiência, por consequência. então, de modo que você se nutrir com alimentos de qualidade é fundamental para o desempenho esportivo. Quem te ensinou a pedalar, assim, a se comportar no pelotão, né? Você falou aqui do Renato Ruiz, do próprio Chamorro, mas você, assim, como é que você pegou o jeito de pedalar, em pelotão, eu também conversei faz pouco tempo com o Nicolas Sessler, que está correndo lá na Europa e tal, o garoto, que veio do mountain bike e de repente se viu dentro dos pelotões na Europa, já na Bélgica e tendo que aprender, ele confessou até que não anda muito bem ainda. como é que você pegou o jeito ou você ainda acha, acha, né, que ainda não tem, enfim, o jeito que você tem que ter, porque é uma coisa que eu tenho curiosidade, né, cara, que eu acho que, enfim, que a gente pega muita gente aqui no Brasil que o ciclismo agora se tornou popular, né, entre aspas, mas assim, já está bem mais popular do que já foi, do que jamais foi, e a gente pega realmente muita gente que não, enfim, que não sabe pedalar, a gente sabe andar de bicicleta, né, as pessoas sabem andar de bicicleta, se equilibrar em duas rodas, mas não sabem se comportar num pelotão, enfim, como é que você aprendeu a se comportar, ainda mais competindo profissionalmente num, enfim, num pelotão onde todo mundo, 200 pessoas pedalam bem juntas umas das outras e tem toda a malícia, o posicionamento, estratégia, tática? Então, essa questão dos pelotões amadores, Michel, que você mencionou, é uma das poucas coisas, inclusive, que me incomoda, assim, quando eu alinho numa prova com muitos competidores, porque realmente os momentos iniciais são de grande tensão, justamente por isso, porque, pela falta de hábito das pessoas em correr num pelotão e disputar, realmente, então, fica muito tenso e perigoso, mas o pelotão profissional não é assim, ele é mais, ele é, ele é bem mais organizado, bem mais disciplinado e que, logo no começo, quem me, quem foi o meu mentor foi o próprio Francisco Chamor, o Renato, são pessoas com, são atletas com uma técnica entre os melhores do Brasil, se não no mundo, então, eu sempre procurei imitá-los, né, em um primeiro momento, não sou o melhor em termos de técnica, mesmo porque não sou um sprintista que precisa estar sempre na melhor posição possível para disputar um sprint, então, geralmente, eu posso me encaixar ali nas rodas e chega a subida, eu me movo para onde eu preciso estar, e, mas, é um esporte que você vai correndo e vai, vai observando as manhas e o que é preciso para se movimentar bem, porque tem uma coisa, se você não se movimenta bem, a energia que você desperdiça é consequente e você paga no final, então, você necessariamente, você necessariamente tem que incluir esse aspecto técnico no teu treinamento. O que que você acha que te deu esse, essa, enfim, esse diferencial para você, enfim, ter tido uma carreira que em dois anos você já tinha conseguido esse título de campeão mundial e, enfim, e todas as suas participações nos mundiais, a tua, enfim, a tua colaboração aí no título da, de São Luís, né, acho que foi 2015, né, se não me engano, que você ajudou o Daniel a conquistar o título da volta de São Luís, o que que o Pipo tem que conseguiu, enfim, se destacar dentro de um universo que não é gigante, mas é bem competitivo? Eu acho que num primeiro momento eu ter corrido com a, com a FUNVIC foi um fator diferencial, Michel, porque ali, pro bem ou pro mal, os melhores atletas do país estavam reunidos e quando você, e quando você tá treinando no melhor nível, você, você, você vai evoluindo e a tendência é realmente nivelar, por exemplo, as pessoas falam, nossa, por que que o nosso ciclismo é tão, não há um, é tão diferente dos atletas daqueles, do europeu, por exemplo, não é porque a nossa condição física é diferente, senão porque o nível dos atletas globalmente considerados é muito mais elevado lá, as competições têm mais alto nível, então você, você constantemente em contato com muitos atletas bons, você se torna um atleta melhor e é essa formação lá que acaba distanciando a nossa daqui, onde parece que tudo anda meio estacionado, né, mas enfim, naquele momento em que eu comecei no ciclismo nacional na elite e que eu passei a integrar a melhor equipe do país, foi uma questão de tempo até eu também ficar nivelado com os melhores atletas, na subida eu era, eu estava sempre entre os melhores da melhor equipe, então isso para a minha confiança foi muito, foi muito importante, para um aspecto eu poder olhar e dizer, ó, se eu estou subindo com os melhores nos treinamentos na melhor equipe, eu posso, eu posso, por exemplo, ganhar um brasileiro, posso ganhar uma etapa de montanha numa volta e assim por diante. Cara, é, vamos falar um pouquinho aqui do exemplo da Funvic, né, tanto o exemplo bom como exemplo ruim. Cara, a gente teve aí, graças a, a iniciativa aí de algumas pessoas, mas também principalmente do João Paulo Diniz, essa, essa oportunidade que eu considero uma oportunidade de ouro no, no ciclismo, né, de ter uma equipe alçada aí ao, ao nível continental e quem sabe, é, um dia de chegar ao, ao Pro Tour, eu cheguei aí a participar de algumas, de algumas conversas com ele e outras pessoas a respeito aí de como fazer isso e tudo mais e cara, a gente, enfim, a gente ficava empolgado, né, com essa, com essa possibilidade, com essa oportunidade e, e de repente, cara, as portas se abrem, né, o Brasil tem uma equipe, foi super festejado, celebrado e tal e de repente a coisa começa a degringolar no ponto que degringolou sucessivamente, erro atrás de erro, né, escândalo atrás de escândalo, é, qual é a sua leitura, né, assim, claro que você não, não vai falar mal do prato onde você comeu, mas assim, que, assim, que esse exemplo da FUNVIC, que ele, que ele pode passar pra gente como, como esporte, né, como modalidade brasileira que precisa de investimento, que tem talento, você sabe disso, você tá no meio dela, tá cheio de gente aí que se esforce, que é bom e tal, que, cara, a gente vai ficar sempre dependendo, não, o Brasil já teve um campeão da etapa da volta da França, o Mauro Ribeiro, em 1990 e quanto, 1980 e pouco, nem me lembro, enfim, legal demais, cara, o Mauro tem um mérito, porra, mas a gente vai ficar sempre, né, dependendo do Guga, que já ganhou o Roland Garros, quatro vezes, há não sei quantos anos, assim, qual é a lição que você acha aí que dá pra gente tirar disso, você agora, é, aposentado que tá querendo voltar, né, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas você é um cara que participou de dentro da equipe, que você colaborou e, e você aí também como, como, você é um advogado, né, teu pai é um empresário aí magnífico e tal, um cara que, que, que luta, que batalha pelo Brasil, qual é a tua perspectiva aí, a tua, a tua visão, a visão do Pipo, é, com relação ao exemplo da FUNVIC, o que que a gente pode aprender disso, pra que a gente não cometa os mesmos erros e, principalmente, pra que a gente possa evoluir no ciclismo brasileiro? Eu acho fundamentalmente, né, é, a primeira, a primeira lição, Michel, é que nós devemos investir mais na, na nossa base, né, que, principalmente pra formar novos atletas, eu sempre tive claro que, que o sucesso do ciclismo nacional vai depender de nós conseguirmos colocar na, na, na visão daqueles que iniciam no esporte com 13, 14 anos, uma perspectiva de uma carreira no esporte, né, uma perspectiva de poder, é, ter uma carreira, poder prover para sua família, etc., coisa que nós não temos, é, isso, isso é fundamental, né, é, há muitos, há muitos modos como, como isso poderia ser feito e é uma questão complexa, mas esse, esse é o primeiro ponto. depois, quanto, quanto ao, 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 ao corrido em si, foi, foi realmente algo muito triste, né, como você disse, Michel, uma sucessão de erros e que acabou com o sonho, né, com o sonho que era, que era ver uma equipe brasileira no, correndo no mais alto nível mundial. Você, você acha que o caminho é, escolhido, assim, a estratégia escolhida, é, enfim, de formar uma equipe 100% brasileira e, e tá sediada no Brasil e tal, você acha que isso é uma estratégia que pode um dia vir a dar certo ou, na tua opinião, a, porque na época uma das pessoas que, que, que tava participando aí dessas conversas tinham uma opinião um pouco diferente que era justamente tá fazendo uma coisa tipo uma equipe sediada na Europa que também por questões financeiras acaba sendo economicamente um pouco mais viável e aí os brasileiros, alguns brasileiros nessa equipe que, que pode ser uma equipe brasileira mas tá sediada na Europa mas não é composta integralmente por brasileiros justamente pra tá fazendo dessa equipe como se fosse um intercâmbio permanente pra tá dando essa vivência pros ciclistas brasileiros na Europa como se fosse um sei lá como se fosse meio que um estágio mas numa equipe valendo competindo no, né, como uma equipe continental e de repente com o passar das temporadas ia ter cada vez mais brasileiros se destacando e aclimatados com o estilo europeu de ciclismo e tudo mais pra um dia quem sabe sim ter uma equipe vai, 100% brasileira você acha que esse formato é um formato viável a gente pegar uma equipe aqui no Brasil com ciclistas 100% brasileiros quer dizer 100% dos ciclistas brasileiros nesse formato que a FUNVIC tava sendo construída? eu acredito muito nessa segunda opção que você que você deu e eu iria ainda um pouco mais além Michel eu ao invés de formar uma equipe eu por exemplo seria um dos patrocinadores principais de uma equipe já europeia e como parte do patrocínio inserir por exemplo 3 atletas brasileiros naquela os melhores que nós temos e na equipe porque geralmente as equipes europeias todas têm a sua equipe de base que são os jovens que disputam os júnios o mundial sub-23 e aí inserindo os atletas com potencial nacional pra realmente eles fazerem escola lá fora porque realmente aqui no Brasil não há esse nível competitivo que eu mencionei lá atrás e não há prova de qualidade então nós sempre vamos ficar amíngua das condições ideais que são necessárias pra que o esporte possa ser competitivo em alto nível então eu iria nessa linha pessoalmente você cara agora você resolveu tá querendo tá planejando agora esse ano de novo tentar o título brasileiro por que que você enfim o que que tá te motivando a deixar essa condição tranquila de amador um amador que leva o esporte a sério né você ganhou ano passado o Lamar Moto que é uma prova super famosa já ganhou ganhou o Letape não o Grand Fondo do Rio de Janeiro o próprio Grand Fondo do Monventu o que que tá te motivando o que que te deu esse estalo de você falar cara agora com 35 pra 36 anos eu quero tentar de novo é oportunidade você tá se sentindo melhor enfim você quer subir no pódio com a com a Ana Júlia com a Maria Júlia perdão o que que tá te motivando é minha condição física cara é minha condição física eu quando voltei eu fiquei dois anos parado é aí quando eu voltei depois de um ano pedalando de novo eu atingi números que nem correndo profissionalmente eu atingia então é por incrível que pareça eu acho que esse momento off é me regenerou assim me deu uma disposição mental nova e e me e eu provei mesmo que minha condição física ainda tava boa e tava melhor do que era então eu olhando isso e o meu treinador o Ulisses o Ulisses é toda hora me manda dados da minha potência né e ele diz ó você por exemplo ele pegou os treinos que eu fiz e as provas amadoras da marmote é falou assim ó você conseguiria estar entre os 10 na tal clássica europeia então você ouvir isso com base em números você acaba acreditando que tudo é possível e de fato é se a tua condição física permite por que não tentar um outro brasileiro agora meu sonho mesmo seria competir outro campeonato mundial pela seleção brasileira mas isso depende de de muitos outros fatores por exemplo do Brasil ter vaga essas questões entendi o teu objetivo para esse ano é o título brasileiro assim esse é o teu grande objetivo é que na resolução da virada de ano você você tinha esse essa meta isso se o é que nós não conhecemos ainda o tipo de percurso no qual do mundial do brasileiro né ah do brasileiro perdão tá certo nós não conhecemos então se for um percurso plano para sprintista eu não eu nem nem corro né porque não adianta não adianta por dois anos eu já tive nas melhores condições e acabou que que o que o percurso de acidentado para montanhoso acabou sendo trocado nas vésperas para um percurso plano então esse foi inclusive um dos motivos que me levou a a deixar de correr profissionalmente ah eu ia falar isso agora mas enfim nós conhecemos bem as dificuldades que passa o ciclismo profissional nessa questão de organização né mas mas enfim se eu ver que o percurso é duro é adaptado as minhas características eu vou não importa onde eu onde eu estiver no mundo eu vou vir pegar o avião e vou correr porque eu estou convencido de que eu estou entre os melhores do país ainda quando é que quando é que a gente fica sabendo existe normalmente um período uma época do ano uma data que isso vai ser divulgado já a cbc já 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 divulgou quando vai ser divulgado ou enfim é meio tem que ficar esperando o ideal era era nós já sabermos agora né michael exato convenhamos mas mas geralmente assim um mês antes da par eles eles divulgam muito pouco fecham com a cidade enfim mas pra você ver pra um ciclista que prepara e faz disso um objetivo é pouco é muito legal é pouco muito pouco muito pouco bom então eu estou supondo que você vai estar treinando bastante enfim enfim vai estar se preparando pra prova só você não sabe se vai competir exato mas assim eu já encaixei os meus principais alguns dos meus principais objetivos em torno de junho julho agosto então eu sei que eu vou estar numa forma física boa ali então a depender das circunstâncias eu sei que eu vou estar competitivo tá algum plano já traçado aí pra depois pra 2021 não nenhum 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 ainda não sei nem se eu vou correr profissionalmente ainda tá tá e a longo prazo assim como é que você se enxerga hoje né você vai continuar pedalando eu hoje de manhã eu conversei com o Gideoni Monteiro e e ele tá me contando já já eu vou gravar com ele ele tá me contando aí que ele tá pensando em fazer um Ironman um meio Ironman né o Ironman 70.3 de Maceió ele tá morando em Salvador caramba é é você sabe que a gente tem né o o oh meu Deus do céu o 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 ou você ainda está muito focado no ciclismo e não parou para pensar nisso ainda? Cara, o triatlon, Michel, dificilmente, em virtude da natação, sabia? Ah, é? Eu não nado bem, eu não sei, eu não me vejo largando na natação, no triatlon, embora eu adore correr, sim, por prazer, assim, sabe? Mas o mountain bike já é diferente, porque, principalmente as provas de maratona, eu vejo que eu consigo andar bem, embora a minha técnica seja desastrosa, ela, sim, é principalmente porque eu não treino a modalidade. Claro, é. Mas eu acredito que se eu treinasse a modalidade, a maratona não é tão técnica quanto o cross country, sabe? Exato, é. Eu acho que esse fundo que eu adquiri com os anos de ciclista profissional me daria grande vantagem correr provas de maratona no mountain bike. Não, e se você gosta de subir, cara, né, o mountain bike, tem provas de mountain bike que tem subida pra caramba, né, cara? E tem ainda o lado de você subir, não só dependendo das tuas pernas e dos teus pulmões, mas, assim, você tem que achar o melhor traçado, desviar dos obstáculos, né, cara? Assim, eu particularmente adoro o mountain bike e subir no mountain bike, pra mim, é desafiador justamente porque eu também não tenho muita técnica. Mas é um esporte legal, cara, é um esporte que você deveria considerar, sei lá, eventualmente até aí como uma... como é que se diz, uma segunda vida aí como ciclista, né? Exato. E a vibe do mountain bike é incrível, né? Você não tem esses problemas que a gente tem com os automóveis, né? Então, cara, é outro astral, você tá muito mais próximo da natureza, né? Isso, isso. Todos esses fatores, claro, me motivam a pensar no mountain bike, sim. Então, é uma boa ideia, é uma boa ideia, sim. Quem sabe começar a encaixar uns treinos já nesse ano, em 2020. É, de repente, né, numa época que você não tá, enfim, próximo de competições, né? Porque o mountain bike tem essa questão de que, enfim, cair faz meio que parte, né, cara? E dependendo do tombo, você fica aí um tempo sem pedalar, né? Por menor que seja, não é legal. Mas legal, pensa nisso, cara. E tem provas muito legais aí, né? É, pois é. Nesse estilo, no estilo Gran Fondo, Letape, Marmote, Outruto, tem várias provas ao redor do mundo que são, meu, magníficas de você participar como viagem e desafios esportivos, né? Como esporte. O People, cara, qual foi o conselho, o mais legal que você recebeu aí na tua vida e qual foi o pior conselho que você recebeu? Você consegue lembrar? Cara, o melhor conselho que eu já recebi? Ah, não sei. É, ou na tua vida esportiva, ou na tua vida esportiva, né? O melhor conselho e qual foi o conselho mais infeliz que você recebeu? O pior conselho? O melhor conselho, sem dúvida, foi aquele que o meu pai me deu desde a infância. Ele falava, ó, na vida tem... E eu passei, inclusive, com a minha filha isso. Na vida você tem que ter paciência. Paciência e trabalhar duro, que os objetivos chegam. Então, não adianta ter pressa. A palavra de ordem é paciência e continuar fazendo aquilo que você está fazendo de maneira constante e bem feita. E os resultados tendem a aparecer naturalmente. E o pior, assim? O pior conselho? Vou ficar devendo, Michel, não me recordo. Se foi o pior conselho, eu já esqueci e foi por uma boa razão. Ótimo. Cara, você... Enfim, dentro dessa tua... Dentro dessa tua... Enfim, da tua vida, né, cara? Com um pai aí que construiu aí uma empresa gigante e tal, um cara super influente e com uma história muito bacana. Você tem aí algum acordo com ele ou com a tua família de que você vai voltar para as empresas da tua família? Você tem aí um prazo na tua cabeça? Não, quando eu fizer 40, independente de onde eu estiver, eu vou voltar, vou assumir. Enfim, existe alguma coisa assim pré-combinada ou na sua cabeça de que você vai, enfim, voltar para os negócios da família de fato e independente de praticar qualquer outro esporte por um, enfim, né, por uma questão de dar também sequência aos negócios do teu pai? Sim, não. Não há nenhum acordo nesse sentido, mesmo porque como acionistas, a gente já... E como a empresa encontra-se já profissionalizada, os acionistas já conseguem exercer um poder de supervisão, dizemos, consequente. Deixando o dia a dia mais profissional, o que é até melhor para a sobrevivência da própria empresa. Claro, é, claro. Mas, enfim, o acordo que nós temos é que enquanto eu tiver a condição física de estar lutando para estar entre os melhores, eu vou lutar para tanto. E eu já disse também que depois do ciclismo, eu quero seguir um outro sonho também, que agora não é o sonho de infância, é o sonho da época da faculdade, que sempre foi ser juiz de direito. Ah, que legal. Você já foi... Você já foi... Como é que é? Promotor, né? Você já foi... Promotor? Não. Como é que é? Desculpa. Você já foi... É, promotor, né? Do Ministério Público. É, eu fui estagiário concursado. Ah, estagiário. Aham. Na época da faculdade, do Ministério Público do Estado de São Paulo. Aham. E foi aí, inclusive, que eu me apaixonei pelo lado público do direito, né? Que legal. E eu vi que talvez, quando eu não puder mais fazer a diferença no esporte, eu ainda posso fazer em outras áreas da vida, como essa questão da justiça, né? Há muito o que ser feito nesse lado. E eu, inclusive, já recomecei meus estudos para tanto. Ah, que legal, cara. E eu identifiquei, por curiosidade, Michel, nessa preparação dos estudos, a mesma lógica que você tem que ter na tua preparação esportiva. A questão da disciplina, a questão do planejamento, das horas, da repetição. Então, isso me fez lembrar muito aquilo que eu vivi já no começo da minha carreira profissional. Então, é muito interessante. Legal. Embora duas coisas completamente diferentes, elas são... Mas tem tantas semelhanças que são incríveis. Que legal. Aliás, você escolheu a advocacia por quê? Assim, né? Da onde que veio, foi ou acaso, deu sorte? Ou você, depois de uma certa idade, já sabia que você queria ser advogado? Da onde que veio a opção por direito? Que, enfim... É uma profissão legal, né? É uma profissão também que... A minha filha mais velha faz direito. Eu acho que é uma profissão, enfim... Até que serve como base para diversas outras profissões. Mas, cara, exige, enfim... Uma certa disciplina, né? E uma dedicação. Porque não é necessariamente uma das mais fáceis, né? Cara, tem que ler muito. Tem que estudar muito. Por que que você escolheu o direito? Foi justamente essa questão da leitura que me fez me apaixonar pelo estudo do direito. Desde a escola, eu gostava mesmo das áreas humanas. Gostava de ler. Sempre li muito Machado de Assis, Zé de Queiroz. Sempre foram, assim... Sempre serviram como inspiração para mim. Esses grandes escritores, né? E esses pensadores da humanidade. Então, foi essa questão da base que o direito te dá. O fato do meu pai também ter feito o direito, embora nunca tenha advogado. Isso me inspirou também a fazer essa faculdade. Eu nunca pensei em realmente advogar como, de fato, nunca advoguei. Mas você tem OAB, né? Você poderia advogar, né? Poderia. Assim, eu sempre fiz... Eu trabalhava na empresa familiar, eu fazia parte jurídica na questão de consultoria, etc. Então, isso é advogar. Mas eu digo, assim, ir ao fórum como advogado, fazer parte de uma sociedade de advogados em si, isso eu nunca fiz. Isso não está nos seus planos? Não, não. Não está porque a minha paixão pelo direito mesmo sempre foi o lado público. Desde a época que eu era estagiário do Ministério Público, que eu tinha essa ideia. Talvez esse ideal até de ajudar aqueles que mais precisam e fazer isso por meio da justiça. Aliás, como dizia Rui Barbosa, a gente nunca deve perder o ideal, né? Exato. Então foi isso. Você ainda continua com esse hábito enfim, de ler bastante ou por conta do ciclismo e o cansaço dos treinos você está com esse hábito meio adormecido? Quando eu retomei com essa visão futura de prestar o concurso público, eu retomei os estudos a sério. Eu chego a estudar 4, 5 horas por dia. Quando eu treino muito... Isso é legal, meu. Quando eu treino muito aí fica muito difícil, Michel, porque você lê, mas você não consegue ter aquela concentração que você precisa para ser competitivo. Exato, é. Para ser competitivo nisso, porque no fundo também é uma competição, né? Aham. Aí eu tenho amigos que até brincam comigo falando assim, pô, Pipo, você é louco mesmo. Parece que num primeiro momento você foi lá e pensou qual é o suporte mais duro, mais difícil que eu posso fazer e você escolheu o ciclismo. Aí depois você pensou qual que é a coisa mais difícil que eu posso fazer depois disso? Passar num concurso público para a magistratura, que você decidiu fazer. Mas nós somos movidos a desafios, né? Exato, exato. Senão a vida fica muito sem graça. Legal, cara. Você não pensa em, de alguma maneira, se envolver com o ciclismo, enfim, montando uma equipe ou de alguma maneira, de alguma outra maneira, cara, catalisando empresários para estarem apoiando o ciclismo ou se envolver, de repente, politicamente no ciclismo? Não sei. Como você é um cara, né, enfim, que curte direito, um cara advogado e tal, você não acha que isso seria uma coisa legal? De repente, até para, no Brasil, estar revertendo essa imagem que quem acompanha o ciclismo tem aí via de regra que o ciclismo é um esporte, enfim, que não está dando certo, que não está indo para frente e tal? É, cara, por incrível que pareça essa impressão que o ciclismo não está indo para frente, é mais um ciclismo profissional, né, Michel? Sim, no ciclismo profissional, é, o amador vai super bem. É incrível, cada dia é melhor. Então, é, nunca foi tão legal você pedalar no Brasil, em São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, nas grandes capitais, você deve estar sabendo, né, vai ter outro ruto esse ano, no final do ano. Quer dizer, cara, para quem curte pedal, nunca teve tanta marca, nunca teve tanta loja, nunca teve tanto produto. Exato. Então, assim, cara, hoje está muito legal você pedalar lá no Brasil, né, mas eu digo ciclismo profissional, cara, que, pô, é um esporte tão legal, né, cara, pô, a gente deveria, cara, ter equipes boas, a gente deveria ter gente se destacando lá fora, né, pô, a conversa com o Nicolas foi super legal, justamente por isso, cara, assim, é um garoto de 25 anos, cara, é metade da minha idade, cara, é, meu, é legal você ver que o menino está empolgado, e tal, mas, cara, de novo, é um que está lá, né, o único que está lá, e, puta, cara, assim, se a gente tivesse 20 Nicolas, né, cara, em todos os lugares do mundo, que fosse na China, que fosse no Japão, que fosse nos Estados Unidos, cara, a gente fica nessa coisa que, numa visão hoje de médio e longo prazo, a gente não consegue ver um cenário legal, né, você não acha que daria, cara, de alguma maneira para você colaborar, tendo vivido, né, como ciclista profissional, e tendo esse conhecimento, e tendo essa, enfim, essa motivação, e sendo um cara, enfim, formado em direito, um cara que gosta de justiça, que gosta de, você acha que não é a tua praia? Cara, eu adoraria fazer parte de uma iniciativa como essa, assim, seria algo maravilhoso, maravilhoso, eu ainda não vi a oportunidade certa, assim, eu confesso, eu confesso que sozinho, é difícil, 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 eu precisaria, estou disposto a me engajar em qualquer projeto sério, comprometido, como foi o do João, com a FUNVIC, eu me coloquei à disposição, embora naquele momento eu já não conheço mais pela equipe, já estava em Ribeirão, mas eu me coloquei à disposição, foi uma iniciativa maravilhosa, e quando eu ver outro projeto sério e me convidarem, eu vou de bom grado, vou de bom grado e vou dar tudo que eu tenho, fazer o meu melhor possível para ver o progresso nesse esporte, porque, no fundo, todo mundo que pedala, assim, ama o ciclismo, é um apaixonado, eu quando converso de bicicleta, a minha paixão já transparece, assim, de uma maneira, assim, quase contagiante, então, é um sonho, poder, eventualmente, participar de um projeto que tenha uma chance de vingar e ajudar o esporte nacional. É, porra, seria, enfim, bacana, né, cara, ter uma pessoa com a experiência que você já teve, enfim, com o drive que você tem, um cara, enfim, que é estudado, viajado e tal, e de repente está tentando ajudar aí o nosso ciclismo a crescer, tomar o rumo. Ô, Pipô, quem que são os seus ídolos, cara, assim, eu até já estou imaginando aqui, mas quem são as pessoas que te inspiram, quem que você, quem que você usa aí como role models para a tua vida? Cara, os meus ídolos foram, na verdade, foram, foram mudando de acordo com a fase da minha vida, né, eu me lembro na minha infância, os meus ídolos eram os jogadores do Guarani Futebol Clube. Ah, é? Você curte o futebol ainda? Conhece o Bulgrão, Michel? Não, não, cara, sou um zero à esquerda no futebol. Campeão brasileiro de 1978. Uau, cara. Nem nascido eu era, mas ainda... Que é conhecido como Bugri. é o Bugri, é o time de Campinas, né, então, eu lembro que eu ia assistir os jogos quando era, quando era moleque, eu gostava do Djalminha, Amoroso, esses eram meus ídolos. Depois, na época da escola, os meus ídolos passaram a ser os escritores, Machado de Assis, Steinbeck, Hemingway, Dostoiévski, na faculdade também, e no fundo, os ídolos que... Depois do ciclismo, o Indurain, o próprio Marco Pantani, foi talvez quem mais me inspirou, né, porque eu sempre fui um apaixonado pelas escaladas, né, então, eu vi aquele... o que ele fazia nas montanhas e eu ficava assim... Eu chegava a ficar sem dormir, assim, me imaginando naquela situação, porque no fundo, as montanhas foram a... foi a razão pela qual comecei a pedalar. E onde eu mais... onde eu mais me sinto livre, assim, de verdade, é no topo de uma montanha. Então, Pantani sempre foi, sempre vai ser um ídolo... um ídolo e uma referência pra mim no esporte. E daí tem aqueles ídolos que sempre estarão presentes pela vida inteira, né, como meu pai, minha mãe, minha esposa, são aquelas pessoas que te inspiram no dia a dia e que vão... que te impulsionam pra frente, né, pra superar todos os desafios diários que a gente precisa superar. Legal. Pra terminar, você... a tua vida como atleta... enfim, a tua rotina de treinos e tal, ela mudou muito depois do nascimento da Maria Júlia, né, que tem três anos? Mudou. Como é que você conseguiu se adaptar, né, cara, a rotina de ter uma criança pequena em casa, tem os afazeres que a gente participa em casa, de levar pra escola, de, enfim, né, de cuidar, né, junto com as mães dos filhos e eu já vi que você é um cara aí que participa, né, da maneira como eu acho que tem que ser. Como é que você conseguiu, enfim, casar isso? pra se manter e nisso que você acabou de dizer, por exemplo, né, cara, pô, agora os meus números estão melhores de que quando eu era profissional e quando você foi profissional, né, pelo menos quando você foi campeão brasileiro, a Maria Júlia não existia. É, agora... agora o estruturo todo o meu planejamento tendo em volta da Júlia e do ideal de passar o mais tempo possível ao lado dela, né. Então, por exemplo, se eu tenho que levá-la na escola, sete e meia a gente sai, eu saio pra levá-la na escola. Então, eu acordo às cinco, treino, treino, volto, levo ela pra escola e aí, se der tempo ainda, à tarde eu faço mais uma sessão de treinamento, por exemplo. Ou não, ou então minha mulher leva ela na escola de manhã e depois que eu chego do treino, eu vou e busco ela na escola. Então, enfim, muda a questão de organizar o seu próprio tempo, né. Por exemplo, agora, aqui eu gosto, quando ela tá de férias, ela gosta de passar as tardes todas no parquinho. Então, eu pedalo de manhã, aí eu comprei uma bicicletinha pra ela e daí, à tarde, eu vou, pego, ela monta na bicicletinha, eu vou pedalando também com a minha, assim, ensinando ela a pedalar. Mas, enfim, eu passo toda a tarde com ela. Então, é isso, muda uma questão de se organizar, porque o tempo que você tem pra treinar dificilmente vai ser mais do que cinco horas, vamos dizer. Então, dá pra encaixar ali, dá pra encaixar ali na sua rotina. e dá-lhe sucão de manhã pra ter energia. Sem dúvida, e um cafezinho também não vai atrapalhar, não, na parada ali, um cafezinho, um docinho, tudo pra fazer render mais. Que bom. Cara, legal, Pipô, obrigado, boa sorte aí no teu ano de 2020, tomara que o Campeonato Brasileiro aí tenha um percurso, enfim, que seja aí favorável a quem tem características como escalador e boa sorte nessa perseguição aí do teu segundo título brasileiro. Seria muito legal, né, cara, dar mais uma chacoalhada aí no nosso ciclismo com você aí sendo campeão e quebrando aí todas as todas as regras. É, tomara, eu só só quero estar no meu melhor nível quando chegar a quando chegar a data. Se eu tiver na melhor condição física que eu posso estar tendo trabalhado para tanto, eu já vou estar satisfeito independentemente do resultado. E é isso. Foi uma honra, uma honra ter falado com você, Michel, e estou à disposição. Estamos aí. Legal, cara, um grande abraço, beijo aí na família e que 2020 seja um ano muito legal para vocês. Igualmente, para nós todos, um grande abraço, fique com Deus. Obrigado, cara, valeu. Bom, pessoal, é isso, Pipo Garneiro, cara, enfim, um cara com uma puta de uma história diferente, uma história legal, um cara que foi lá, mostrou a que veio, provou e tem uma... Eu estava falando com ele antes de a gente começar, cara, eu acho que esse cara tinha que se envolver mesmo com o ciclismo e colocar aí o que ele aprendeu, enfim, o que ele vivenciou e tomara que ele continue aproveitando essa oportunidade agora em 2020, quem sabe consegue conquistar mais um título. É um cara que com certeza abre portas e é sangue novo para o esporte, isso o esporte precisa, eu venho dizendo isso, acredito muito nisso, acho que uma das maneiras da gente estar mudando aí qualquer modalidade é trazendo sangue novo, visões novas, experiências novas, porque não que a história ou a herança ou que os legados sejam inúteis, não muito pelo contrário, mas assim, eu acho que quando a gente tem aí casos como o nosso esporte e o ciclismo brasileiro é que são casos de, enfim, recorrentes de, enfim, de falhas e de insucessos e aí não sou eu que estou dizendo, né pessoal, eu tenho a minha opinião e é muito isso, mas assim, ouvindo aí o que os convidados que eu já tive aqui do ciclismo, né, lá atrás, desde o, enfim, do Renan Ferraro, Mauro Ribeiro, Cássio Paiva, Murilo Fischer, o Palharini, quem mais, o Evandro Portela já passou por aqui, o próprio Bugarelli aí mais recentemente, o Nicolas, né, que esteve aqui faz pouco tempo, se você não ouviu, vai lá e ouça, é bacana, cara, porque é um garoto, é um garoto aí da novíssima geração e está lá na Europa e veio do mountain bike, o próprio Cocuzi, a gente falou isso no episódio do Nicolas, né, cara, que resolveu sair do ciclismo justamente por conta da imagem e é um talento e está no mountain bike, então quer dizer, a gente pode considerar que o ciclismo perdeu um cara como o Cocuzi e que poderia ter uma carreira super bacana no esporte por conta do, enfim, desse fardo, né, cara, que o ciclismo carrega, dessa mancha que o ciclismo traz, enfim, mas vamos lá, se você curtiu essa conversa, vai lá, dá um alô para o Pipo, nas redes sociais dele, a gente acabou não falando, mas eu vou colocar aqui os links para o Instagram dele, o Pipo, acho que é Pipo Garneiro, só, dá uma olhada no endorfinabr.com, dá um alô para ele, dá um alô também no endorfinabr, aqui no Instagram, no meu Instagram, se você achou legal, se você, enfim, o que você achou desse bate-papo, faça suas críticas, faça suas sugestões, se você acha que esse episódio, que esse projeto, perdão, que você acha que esse projeto do Endorfina vale o seu apoio além da audiência e você quiser doar uma quantia em dinheiro por mês, dá uma olhada na plataforma do Apoia-se, procura lá no site apoia-se.com, o apoia-se.com.br, dá uma olhada lá no projeto do Endorfina com o Michel Bogle e você vai se informar lá como é que você faz para apoiar o meu projeto. E é isso, conto com a audiência de vocês na semana que vem com mais um episódio, eu estou falando, hein pessoal, 2020 é um ano bacana para o Endorfina, muitos convidados legais, além dos convidados que já passaram por aqui, tem muito convidado aí pela frente, inclusive alguns que eu já tenho a entrevista gravada, eu vou gravar com o Gideoni Monteiro, então também mais um ciclista aí com bastante expressão e um cara aí com bastante opiniões aí que vocês vão, com certeza vão curtir, então em breve também no Endorfina, fiquem ligados, seja você ciclista, triatleta, nadador, corredor, maratonista, seja você corredor de aventura, enfim, um cara que, ou nenhum de todos esses, mas um cara que curte opiniões, que curte o esporte brasileiro, que curte conhecer gente com opiniões diferentes, opiniões legais e opiniões fortes, sintonize no Endorfina que a cada quinta-feira, toda quinta-feira é um episódio novo, um episódio muito legal com pessoas que fazem e vivem o nosso esporte. Valeu e até a semana que vem. Tchau. Esse episódio foi um oferecimento da Supacaz, Supacaz no Brasil é representada pela ultracicle.com.br e se você tem uma loja aí na sua cidade, no seu estado que não vende ainda os produtos da Supacaz, vai lá, reclama com o dono, reclama com o gerente, pede para ele entrar em contato com o Paulo, com a Kathleen, lá em Ponta Grossa e pede para eles passarem a representar e a vender os produtos da Supacaz. Os produtos da Supacaz hoje estão à venda nas melhores lojas do ramo em 15 estados, então procure aí no site ultracicle.com.br qual é a loja no seu estado que revende os produtos da Supacaz, vai lá e conhece e se você tiver afim de comprar a Supacaz com um desconto perdão, se você tiver afim de comprar a Supacaz com um desconto exclusivo que você não acha em nenhum outro lugar através do site ultracicle.com.br pode comprar, frete é gratuito, frete é por minha conta, a partir de compras com compras a partir de 100 reais você ganha o frete gratuito para qualquer lugar do Brasil que você more, então aproveite essa promoção é por tempo limitado, ela não vai durar sempre, aliás, dá uma checada no meu site, dá uma checada no site da ultracicle se essa promoção ainda está válida já que os episódios do endorfina ficam válidos, enfim, teoricamente, eternamente, então dá uma conferida e não perca tempo, vai lá agora no site ultracicle.com.br e compre, seja a sua fita de guidão, seja o seu selim, seja a sua luva, sua meia, enfim, o produto que mais te agrada, o produto que você quer conhecer da Supacaz, eu garanto, você não vai se arrepender, são produtos de altíssima qualidade e com acabamento e com aspecto visual que vão incrementar o teu ciclismo, você não vai se arrepender, Supacaz.br no Instagram e no Facebook Supacaz Brasil, passe a segui-los, acompanhe todos os movimentos da Supacaz no Brasil e você não vai perder nada aí do que o Paulo e a Kathleen estão fazendo com essa marca aí fabulosa, essa marca que vem tomando aí de estouro o mundo do ciclismo mundial, patrocinadora de ninguém mais, ninguém menos que Peter Sagan e Christoph Salser. E também foi um oferecimento da Probiótica, Probiótica que faz uma linha completa de suplementos para o seu esporte de endurance e é patrocinador aí de vários nomes super legais do triatlon, da corrida, do ciclismo, da natação que já passaram por aqui inclusive como a Cissa Carvalho ou como a Pâmela Oliveira, mas tantos outros como por exemplo o Tomás Galindes, aliás eu preciso trazer o Tomás para cá, a Suzana Schinardorf, natação que eu também preciso trazer para cá, aliás estou na luta para conseguir trazer a Suzana e tantas outras pessoas, Santiago Ascenso também que já passou por aqui, o Topão, a Lívia Bustamante, quem mais? O Fernando Rianho, a Fepiled, quem mais? A Cláudia Dumont que eu estou conversando já para trazer para cá, o Bruno Tempesta que já já vai estar por aqui, o Bruno Vicara, o Edmir Paulino, enfim, não sou eu que estou dizendo, não sou eu que estou aprovando esse produto ou não sou só eu que estou aprovando e recomendando esse produto, mas todas essas pessoas e muito mais estão usando e recomendando e aprovando os produtos da Probiótica que vem fazendo um trabalho que eu já tenho dito isso e faz tempo, eu acho muito legal que é apoiar o esporte de uma maneira, o esporte de Endurance de uma maneira completa, não somente através aqui do Endorfina que é um patrocínio, mas principalmente através desses atletas todos que eu falei e uma série de outros, profissionais e amadores, influenciadores ou não de natação, de paralímpico, de corrida, de triatlon, de ciclismo, mas também patrocinando os grandes eventos de triatlon e de ciclismo do Brasil, então a Probiótica está fazendo um trabalho muito legal e a gente precisa apoiar empresas que têm essa iniciativa, pessoal, não é só uma questão de que os produtos deles são bons, a iniciativa de uma empresa como essa é super legal e vale a pena então a gente prestigiar e apoiar e você encontra os produtos da Probiótica nas principais lojas de suplementos esportivos da sua cidade e se você não encontra você pode comprar no site deles que é loja.probiótica.com.br dá uma checada lá Probiótica Oficial no Instagram e você vai conhecer todos os movimentos da Probiótica no Brasil com os últimos lançamentos e toda a linha de produto e todos os eventos que eles estão apoiando. Vai lá e dá uma conferida Probiótica Oficial no Instagram. E este episódio também foi um oferecimento da Bovem Energia A Bovem é uma comercializadora de energia, gestora e geradora de energia Assim como para os meus convidados para a Bovem Energia é um assunto muito sério Uma empresa sólida e confiável com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento robustez e competência na condução dos negócios Saiba mais em bovem.com.br Bovem se escreve b-o-v-e-n .com.br De energia a Bovem entende Obrigado por ouvir mais esse episódio do Endorfina Podcast Acesse o site endorfinabr.com Lá você conhece todos os convidados que já passaram por aqui você consegue ouvir todos os episódios através do site e você se aprofunda nos assuntos conversados em cada um dos episódios Se você curtiu siga o Endorfina no seu agregador de podcasts preferido Se você ouve através da Apple Podcasts deixe seu review e as suas estrelinhas isso ajuda o Endorfina a se tornar mais relevante e alcançar uma audiência cada vez maior Acesse endorfina.br no Instagram e mande seus comentários críticas e sugestões Lá você fica sabendo curiosidades e vê fotos interessantíssimas de cada um dos convidados que já passaram por aqui Obrigado e até a semana que vem e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.